TARDES SILENCIOSAS Tardes silenciosas de lindóia, Quando o sol morre tristoso, Tardes em que toda a natureza Veste-se de um véu de sonho, Baixos arvoredos murmurantes, Ateno e brisa ao soprar, Anjinho dos sonhos meus, Não sabes tu como é, Sublime contigo sonhar, Longe, lá no horizonte calmo, As nuvens se incendeiam, Num incêndio de luz, Vibra-se e exalta minha alma, Na sensação que a seduz, Um plangente sino toca, Chamando a prece todos, Os que ainda sabem crer, Então te soro e creio, Beijar tua linda boca, Para calmar o meu sofrer. Eta o sol morre tristoso, Eta o sol morre tristoso, Eta o sol morre tristoso. Mas se traviesc da é, Ateno e brisa ao soprar Anjinho dos sonhos meus Não sabes tu como é Sublime contigo sonhar